Eu creio que a abordagem que será dada a partir do tema central desse painel, Políticas Públicas por um Brasil Digital, certamente fará com que a gente confirme alguns pontos que terminarão ficando bastante repetitivos na exposição e nas palavras de cada um que terá a oportunidade de se pronunciar aqui, debater o tema. Porque, ressalvando algum entendimento muito localizado, quem compreende o mundo da tecnologia da informação e do segmento que os senhores e senhoras representam na economia brasileira e até internacional, sabe que a agenda é basicamente a que foi posta há pouco por aquele que me antecedeu na sua exposição e que com competência e com precisão pontuou claramente os principais aspectos relativos àquilo que trava o ambiente de negócios na área de tecnologia da informação no nosso país. É difícil a gente discutir uma temática tão importante para o setor de TI e comunicação num ambiente econômico, num ambiente político que é, por certo, o mais dramático da história, talvez, republicana do nosso país. O Brasil vive uma crise seríssima, uma crise econômica que, a se confirmarem os números neste ano, deve determinar que o Brasil terá, em 2015 e 2016, a maior recessão da história econômica do Brasil, superando 30 e 31, que teve como origem a quebra da Bolsa de Nova Iorque nos Estados Unidos e que gerou uma recessão internacional dramática. A nossa recessão tem causa interna e tem, eu digo, raízes justamente em erros nas políticas públicas e econômicas traçadas dentro da realidade brasileira. E isso afeta, evidentemente, o ambiente de negócios como um todo e um ambiente de negócios modernos, como é o ambiente da área de tecnologia e da informação. Afora esse contexto, que é um contexto que agrava ainda mais e torna nebuloso o horizonte de médio e longo prazo, a gente também vive uma situação política para lá de crítica, que tem uma interligação direta com o contexto econômico vivido. E que embaça também as oportunidades para que a gente possa traçar e tratar das agendas que são consensuais a partir daqueles que fazem o segmento da área de tecnologia e da informação. É muito comum a gente ouvir pessoas dizerem enquanto não superarmos o impasse político, a crise grave política, a gente não tem agenda para superar a crise econômica e a gente não tem agenda para tratar de assuntos como, por exemplo, essa agenda específica da área de tecnologia e da informação. E eu uso, nesse instante, meu caro Sérgio, tratar de alguns aspectos que dizem respeito à agenda posta, que está já apresentada e outra na cabeça de todos nós, para o segmento. É consensual que o Brasil, na área da infraestrutura que suporta o segmento de tecnologia e da informação e de comunicação, ainda tem um longo caminho a percorrer. A gente vive com situações de interrupção em programas de alargamento da nossa infraestrutura de rede de fibra ótica, por exemplo. A gente tem limitações muito sérias no cumprimento das metas pelas empresas de comunicação no nosso país, tendo em vista contratos originais e que, de certo modo, afetam negativamente a expansão do segmento como um todo. E superposição de projetos, projetos que, em outros momentos, eram muito interessantes e importantes e que, à medida que as tecnologias avançam, a gente tem um quadro, evidentemente, diferente da realidade do seu início. Eu cito, por exemplo, a questão dos telecentros, que, em momentos em que o celular não era um instrumento de comunicação adequado, se justificava que, em comunidades mais carentes, nós tivéssemos espaços públicos de uso de computadores, também de caráter público, para a comunicação de segmentos sociais excluídos do mundo digital. Hoje, qualquer cidadão mais simples que seja, ele tem acesso a um celular que tem conexão direta com a internet e, consequentemente, inter-relação com o mundo digital. O que traduz a necessidade de redirecionamento das próprias políticas públicas, que tem uma lentidão muito grande de compreender que não mais, eu diria, é adequado, por exemplo, a constituição de telecentros como equipamentos centrais na política de inclusão digital. E é evidente que, num orçamento que ele é dramaticamente contingenciado, como é o orçamento público geral, num quadro econômico que se convive com o déficit público da ordem de 9%, ou mais de 9% do PIB, investimentos na área de infraestrutura que ajudem a área de tecnologia e da informação são investimentos normalmente contingenciáveis, porque entre o drama de contingenciar um real que seja na área de saúde ou de educação e atuarmos no contingenciamento na área de infraestrutura para a telecomunicação ou qualquer outra área de infraestrutura básica, evidentemente fica mais fácil para aqueles que são os agentes públicos bloquearem justamente a expansão nessa área. Há necessidade de criarmos políticas públicas que gerem atratividade, que gerem segurança jurídica, que gerem, ao mesmo tempo, um ambiente de negócios amigável, onde o setor privado possa cooperar na ampliação do item infraestrutura para a área de tecnologia da informação. Ao mesmo tempo, é da nossa alçada, ou seja, do Congresso Nacional, que tenhamos preocupação com relação à área tributária, que é uma preocupação de toda a economia, de todo o segmento de livre iniciativa dentro da economia brasileira. O sistema tributário brasileiro é complexo, ele é burocratizado, ele é muitas vezes contraditório, ele inibe o investimento, porque a regoa ele tem uma carga elevada e, ao mesmo tempo, ele é extremamente complicado de ser seguido e cumprido por parte de qualquer empreendedor, em qualquer segmento. E isso afeta diretamente o segmento relacionado à área de comunicação e de tecnologia da informação. E mesmo quando o governo gera iniciativas na direção correta, por exemplo, a direção de reduzir a carga tributária incidente sobre, por exemplo, a contratação de mão de obra, deslocando o ônus, o custo principal do contrato de trabalho para, por exemplo, faturamento, isso é como uma chuva de verão, dura muito pouco tempo e logo o governo reintroduz uma carga tributária elevadíssima que induz também a inibição de investimento. Eu qualifico como uma agenda que eu me comprometo com ela e, evidentemente, estaremos dedicados a cuidar dela de forma muito efetiva no nosso espaço no Parlamento Brasileiro. A educação é indiscutivelmente a base de tudo, uma sociedade mais educada, mais qualificada, ela tem muito mais condições de acessar essas novas tecnologias. E aí, no campo da educação, há de se ter uma sinergia cada vez maior entre a academia, os centros de pesquisas ligados à área de comunicação e tecnologia da informação, ligando e relacionando com a área empresarial, empresarial, de empreendedorismo. Cito o exemplo específico do meu estado, Pernambuco, quando, então, o vice-governador, ao lado do, então, o governador Jarbas Vasconcelos e figuras expressivas da área acadêmica e do empreendedorismo ligados à tecnologia da informação, que atuaram para formar o Porto Digital. O professor Silvio Meira está aqui presente, foi um dos idealizadores dessa grande articulação, poder público, academia, iniciativa privada, que ampliou o potencial na geração de empregos e de produção tecnológica relacionadas à área de tecnologia da informação com o Porto Digital na cidade do Recife, meu estado, Pernambuco. E, por fim, a questão da legislação trabalhista, que foi tocada aqui, que é, infelizmente, um espaço de discussão, vamos assim, blindado, e que é blindado porque o eco dos setores mais atrasados da política, do sindicalismo e da economia brasileira, eles evitam que você possa mexer com esse segmento, e só é possível tocarmos, vamos assim, nesse espaço, se porventura a gente tiver capacidade de comunicação, de convencimento, porque não há sentido, não faz sentido que um trabalhador que recebe um salário mínimo ou pouco mais de um salário mínimo em uma indústria, é básica, ele tem o mesmo tratamento de um profissional que atua na área criativa, na área de áudio, de vídeo, relacionado a TI, e que muitas vezes ele se coloca muito mais feliz trabalhando em casa do que propriamente no ambiente físico de negócios. Afetando-se, inclusive, essa empresa com mecanismos que foram gerados não para gerar controle, mas sim para gerar cartéis de uso próprio, de digitalização de presença de funcionários e empresas no Brasil, para que a todo instante você tenha que digitar o seu código ou apertar ou colocar o seu dedo para registrar a sua presença como trabalhador daquela respectiva empresa. A discussão se dá não no interesse da sociedade, não no interesse de um segmento mais geral da economia brasileira, mas sim num lobby específico para atendimento a um segmento que quer um cartório para fornecer sistemas de controle, de presença de funcionários de qualquer empresa do nosso país. Então, enquanto o Brasil raciocinar a partir desse modelo, ele está perdendo espaço. Eu lamento muito, eu quero concluir, o meu caro Sérgio e colegas expositores, eu lamento muito que o ambiente no Brasil ainda seja muito antiprodutivo e antilivre iniciativa. Eu acho que o Brasil tem como característica básica na sua sociedade, temos uma sociedade criativa, ela é viva, ela é realmente uma sociedade que tem uma característica de ser inovadora por natureza. E essa capacidade de inovação, ela está sendo limitada por conta da opressão governamental no campo tributário, da infraestrutura, do bloqueio no relacionamento à academia e à empresa, da legislação trabalhista vencida há muitos e muitas décadas. Então, por tudo isso, eu quero concluir a minha participação agradecendo a oportunidade de trazer uma visão aqui colaborativa de um congressista que, com todo esse quadro caótico da política e da economia brasileira, acredita no Brasil e acredita que se houver articulação, decisão e participação, a gente pode fazer com que o Brasil avance e se insira de forma definitiva no contexto internacional da área de tecnologia e da informação e de outras áreas da economia internacional que nós temos competências para atuar. Muito obrigado. Obrigado.